Galera, não sei o que tá rolando. Eu conheci uma menina diferente, me apaixonei e foi assim tão de repente. Nunca pensei que pudesse gostar de uma garota que só sabe me esnobar. E ela já faz faculdade e eu aqui aprendendo a dirigir, nem sei se vou me formar. E ela diz que um garotinho assim que só quer se divertir, nunca vai te conquistar. Ela não gosta da minha roupa, me vi falando do meu cabelo, reclama sempre do meu estranho jeito de falar. Eu escolho beijar minha boca, perde a cabeça e fica louca. É uma questão de tempo até você se entregar. Eu conheci uma menina diferente, me apaixonei e foi assim tão de repente. Nunca pensei que pudesse gostar de uma garota que só sabe me esnobar. E ela já faz faculdade e eu aqui aprendendo a dirigir, nem sei se vou me formar. E ela diz que um garotinho assim que só quer se divertir, nunca vai te conquistar. E ela não gosta da minha roupa, me vi falando do meu cabelo, reclama sempre do meu estranho jeito de falar. Mas quando beija minha boca, perde a cabeça e fica louca. É uma questão de tempo até você se entregar. Ela não gosta da minha boca, ela não gosta da minha roupa, me vi falando do meu cabelo, reclama sempre do meu estranho jeito de falar. Mas quando beija minha boca, perde a cabeça e fica louca. É uma questão de tempo até você me namorar. Tchau, tchau.